A Comissão de Anistia está sendo revitalizada. Agora fazem parte juristas e representantes da sociedade civil. Um dos primeiros atos do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania foi a mudança dos integrantes da Comissão de Anistia, que investiga os casos de perseguição e demissão durante o regime militar. A comissão foi criada em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para possibilitar a indenização e a reparação dos direitos do cidadão sempre que ocorresse a confirmação de perdas e danos por questões políticas. Reconstruir a memória, mas mais do que isso também oferecer justiça às pessoas que foram prejudicar, tiveram sua vida destruída. Mas o trabalho dessa comissão, segundo o ministro Silvio Almeida, vinha sendo menosprezado no governo passado, quando 95% dos requerimentos de anistia foram negados. Um governo democrático, um governo que de fato se preocupa com o Brasil, com a imagem do Brasil no exterior, mas fundamentalmente com as pessoas que foram afetadas por ações do Estado brasileiro, tem a obrigação de reconstituir esse importante instrumento de justiça no Brasil. Os 16 novos integrantes da comissão de anistia, segundo o governo, possuem experiência no tema. São juristas, especialistas em direitos humanos, sindicalistas e perseguidos políticos durante os governos militares. Também foram incluídos nesta lista um representante dos anistiados e outro do Ministério da Defesa. Para a presidente da comissão, que é advogada e professora da UNB, o caminho para reparar injustiças passa pela Constituição. Só cumprindo a Constituição de 88 é que a gente pode almejar chegar num ponto de reconciliação nacional e, consequentemente, de pacificação.